Olá pessoal, realmente hoje é um desabafo meio profundo para falar para vocês. Uma cirurgia que eu esperei por 15 anos, ser convidado a fazer essa cirurgia, que é a colocação de prótese e tudo. Eu esperei o hospital onde eu sou atendido me chamar, há 15 anos que eu sei que é possível fazer esse procedimento, sempre quis realizar esse procedimento, principalmente depois do que me aconteceu em 2018. Eu não me senti tanto assim, vamos dizer, algo fora da curva, um monstro, para eu me sentir mais humano, mais normal. Aí me sai a marcação da consulta, quando eu recebi a carta, nossa, que empolgação, eu fiquei empolgado, eu fiquei agradecido. Minha mãe, antes de morrer, esperava essa carta há bastante tempo. Na data que eu estou fazendo esse vídeo, tecnicamente já era para ter ocorrido a cirurgia, mas a cirurgia teve um atraso, né? Eles estão tentando me encaixar na agenda deles lá até o começo de junho, e o final de abril, começo de junho. Tem aí esse prazo de mais ou menos 60 dias, né? E eu vou dizer para vocês uma coisa, é um misto de sensações, assim, grandes, porque ao mesmo tempo que você vai fazer uma cirurgia que você quer tanto tempo, ao mesmo tempo você fica pensando, tá, e aí, o que vai mudar essa cirurgia, afinal de contas? O que vai mudar? É mais ou menos como, ah, eu quero, eu almejo tanto comprar uma moto. Comprei a moto, agora a moto está na garagem, parece que agora eu sinto necessidade de outra coisa. Quando saí essa cirurgia, fiquei contente, fiquei animado, estou animado, quero muito fazer essa cirurgia, sempre quis, para não me sentir mais tão mal comigo mesmo quanto eu me sinto. Mas, assim, e depois dessa cirurgia, o que que vem? O que que eu vou querer? Porque eu quero tanto, 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 tanto fazer, quero tanto fazer, quero tanto me sentir mais normal, que depois que fizer a cirurgia, e aí? Qual vai ser o meu projeto? O que que eu vou querer fazer? O que que eu quero fazer? Porque eu almejei tanto, eu vou conquistar. Eu vou fazer o que? Eu vou ficar admirado? Vou ficar, vou sonhar com outros objetos, com bens materiais? Eu não sou muito de me ligar a tantos bens materiais. O que que eu vou almejar? O que que vai ser depois? Como disse a psicóloga para mim, que eu fiz a consulta com ela, para poder ser liberado a cirurgia. Como disse a psicóloga para mim, o importante é você se sentir bem consigo mesmo. Estou me sentindo bem comigo mesmo, com relação a essa cirurgia. Mas o importante também é você saber do seu protagonismo. Tá bom. Vou saber do meu protagonismo, tá? E onde ele está? Eu posso fingir para a metade do planeta que eu sou, me sinto protagonista com relação a essa história de saúde. Mas eu não me sinto. Eu não me sinto protagonista com relação a própria saúde. Eu não sinto protagonista da minha família com relação a própria saúde. Eu me sinto como se fosse um refém das próprias circunstâncias que a saúde oferece para a gente. Porque aí eu tenho que tomar os remédios. Tenho que tomar os medicamentos que eu já tomo há alguns anos. Tá. Vai mudar pouca coisa. Eu tenho a sorte, e eu agradeço até hoje, eu tenho a sorte de estar num grande hospital, um hospital de referência. Um dos melhores hospitais do estado onde eu moro. Eu sinto agradecido de poder fazer o tratamento pelo SUS. O SUS salvou minha vida duas vezes. Fico agradecido de poder me tratar sem precisar, assim, sem precisar de tantos recursos. Por parte familiar, minha família nunca foi, assim, tão abastada financeiramente para fazer um tratamento particular. Então eu agradeço ao SUS. Só que assim eu peço também, e as outras pessoas? E aí? E as outras pessoas? Não no meu caso, por exemplo, mas no caso de uma pessoa muito próxima a mim. Se ela quis fazer o tratamento dela ginecológico, ela teve que pagar. Porque no postinho, ninguém quis marcar ginecologista para ela. Ah, mas todos os postinhos tem, os médicos e tal. Tá, ela foi lá inúmeras vezes. Eu fui uma vez com ela, ela foi super, assim, maltratada, porque como só tem um ginecologista que atende, é um bairro gigantesco, né? É um bairro gigantesco. Aí como só tem um ginecologista, ele só atende as grávidas. Tá, essa pessoa teve um problema no seio. Quase morreu achando que era, né? Câncer de mama. Simplesmente, graças a Deus, com a ajuda de muitas pessoas que ajudaram ela, ela fez toda a avaliação por parte médica, tudo, os exames, ela fez biópsia, fez tudo. Tudo particular. Cadê a saúde garantida realmente para todos? Porque tem um mês aí do ano, não vou me referir a qual, que todo mundo fala, ah, é o mês da prevenção, um mês que nós vamos dar atenção às mulheres. Cadê essa atenção? Cadê essa atenção que eu não estou vendo? Eu não vejo essa atenção para essa pessoa. É uma pessoa muito próxima a mim. Eu não vejo essa atenção com ela. Se não fosse a circunstância que ela passa, como é que ela ia fazer? Às vezes ela recebe lá do médico. O médico fala, olha, vamos fazer tais exames porque está apresentando tal coisa. Ela demorou. Ela fez inúmeros exames de sangue para diagnosticar com clareza a anemia que ela tem. Ela levou inúmeros exames para diagnosticar o que ela tinha no seio. Diagnosticar que ela estava... Ela levou inúmeros exames. E às vezes para ela é muito complicado isso. Cadê a saúde da mulher que todo mundo fala que é importante, que nós realizamos? É só propaganda da boca para fora. É só propaganda da boca para fora. Eu não vejo isso acontecendo com ela. Eu não vejo. Eu dou graças a Deus que eu tenho assistência do melhor hospital de referência aqui do Estado, pelo SUS. Eu agradeço de coração ao SUS. Mas e conta a ela? E conta a outras pessoas? Quantas pessoas não passam por diversos problemas e ficam aí esperando? Eu tenho uma amiga já de idade, conhecida da minha mãe, né? Dos tempos que minha mãe estava viva. Ela está com um problema no joelho. Ela foi marcar o raio X. Ela foi marcar o raio X com um problema no joelho. Eles marcaram para cinco meses. Cinco meses. É um raio X. Ah, vai falar para mim assim, ah, mas ela não tem condições de pagar particular? Tem. Tem sim. Ela recebe um salário mínimo por mês e cuida de três pessoas. Além dela. Quatro. Ela vai marcar um raio X particular com tudo subindo. Com essa inflação galopante. Com tudo aí acontecendo e vai aumentos e aumentos e aumentos e aumentos. O povo só sabe falar em aumentar as coisas. O povo não sabe falar em cuidar melhor da saúde das pessoas. Olha a condição de saúde que a gente tem hoje perante as condições que a gente poderia ter. A gente poderia ter muito mais saúde. Muito mais condições para tratamentos. Muito mais condições para realmente ajudar as pessoas. Simplesmente não tem. Simplesmente é muito pouco. O que tem é pouco. Ainda falam, ah, vamos... Não. Eu fiquei 15 anos esperando a oportunidade de colocar prótese. Minha família até pensou, ah, vamos tentar fazer particular. Particular ficava caríssimo. 30 mil uma cirurgia. 30 mil reais. 30 mil. É, não é barato. Então eu agradeço. Eu esperei. Estou ansioso. Estou esperando. Faça esse desabafo assim em questão de saúde. Porque, olha... A gente tem que se ajudar mais. A gente tem que parar de ficar quieto. E falar, poxa... Eu estou tendo condições. O outro tem condições. Mas tem um monte de gente que não tem condições. E afeta o psicológico, a falta de saúde? Afeta. 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 Afeta porque me afetou. Porque afetou a ela. Porque afeta a outras pessoas. Afeta. Afeta porque a gente se sente impotente. Perante esse mundo. Porque a gente não sabe o que a gente faz. Se a gente corre atrás disso ou daquilo. Se a gente faz isso ou aquilo. É tanta coisa. Cadê a promessa? Que se fazia antigamente. Que perto dos anos 2020. Dos anos 2000. Com as máquinas. Nós íamos trabalhar menos. E curtir mais a vida. Aonde? Se a gente não trabalhar, 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 trabalhar. Aonde que a gente vai parar? Aonde? Nessa situação toda. Aonde? Ficar esperando mais. Anos e anos. Ficar sem. Poder marcar. Uma médica. Para ela. Sem condições. Porque ela pode. Simplesmente ela pode. Sim. Claro. Sua sala deixar de comer. Ela fica o mês inteiro sem comer. Mas ela vai numa consulta médica. Porque hoje. Qualquer consulta médica. Você não realiza por menos de 300, 400 reais. Um especialista. Aí você vai atrás de um especialista. Mais exames. Mais coisas que você tem que fazer no particular. E aí? Ah. Vamos falar aí. Do mês do cuidado da mulher. O que é feito. Neste mês. Realmente. O que é feito. No mês do cuidado dos homens. O que realmente é feito. É propaganda. Na minha humilde opinião. É propaganda. Que eu não vejo. Tem tantas pessoas em volta de mim. Que eu vejo que precisam de ajuda. E ao mesmo tempo não conseguem. É angustiante. É angustiante ver essa situação. Que um país tão grande. Tão rico. Rico. Nosso país é rico. Em tantos aspectos. E olha o que que ele faz com a população. É triste. É triste. É triste. Que ele faz com a população. Que ele faz com a população. Que ele faz com a população.